Olá pessoal, bem-vindo a Miss News. Dando continuidade aos comentários sobre o Miss Brasil 2018, eu vou falar agora sobre a homenagem a Marta Vasconcelos. Troquei de camisa para vocês identificarem o vídeo, até eu aprender a botar imagens. Vou aprender. Olha só, eu quero antes de tudo agradecer a Polishop. Eu não fui convidado para o concurso, eu fui o acompanhante de Marta Vasconcelos. Em todos os lugares onde Marta esteve, sendo homenageada, desde Maringá, lá no Paraná, graças ao nosso amigo Val, que esteve com a gente no domingo pela manhã no hotel, até a última homenagem que foi a semana passada em São José do Rio Preto, em São Paulo, através do padre Silvio Roberto. Sempre acompanhei Marta. Estive em Aracaju, em Recife, em Natal, aqui na Bahia, claro, é óbvio. E sempre acompanhando a nossa rainha maior. Então, desde o aeroporto, o tratamento que ela teve foi o merecido. Colocaram uma pessoa da Polishop à disposição dela, assim, o que ela precisasse, ela bastaria dar uma ligada, mudar uma mensagem de WhatsApp, ou seja, mostrando como se deve receber uma rainha. Quem não sabe, aprenda. O hotel excelente, o hotel cinco estrelas, o índice do Marapendi, na Barra da Tijuca, onde ficaram as missas e todo o staff do concurso. O tratamento do hotel excelente, os apartamentos excelentes, a comida excelente. Então, Marta foi recebida muito bem. Quando a gente chegou na quinta-feira, ela apenas participou de uma chegada, assim, no evento da Polishop, falou com as meninas, com as missas, deu uma palavrinha com elas. E no outro dia de manhã, nós fomos para o ensaio. Marta teria que fazer, participar também do ensaio, para saber como seria a participação dela na noite do concurso. Então, na sexta de manhã, nós fomos numa van com Raíssa Santana, com Monalisa, com Natália. Eu agradeço a Deus sempre essas chances, essas oportunidades, que ele me dá de estar nesses lugares. Está com uma Miss Universo, uma Vice Miss Universo e duas semifinalistas, quatro brasileiras que o país idolatra, né? Então, nós fomos para o ensaio. Lá, Monalisa foi lá para dentro para ver as marcações. Eram várias participações de Monalisa, como vocês viram. E nós ficamos, sentaram no júri, a Natália, Marta e depois chegou a Raíssa. E elas brincando, o Cássio apresentador fazia perguntas, como se elas fossem juradas. E a Natália era, realmente, né? Mas foi muito divertido. E daí chegou o momento da Marta fazer o ensaio com as duas. E aí eu vi, eu percebi que faltava alguma coisa, né? A gente viu as homenagens que Marta recebeu no Brasil, foram maravilhosas, né? Nos outros lugares. Mas estava muito curta, estava muito condensada. E daí, na segunda vez, Marta se emocionou lá no palco. Ela recebia flores, não sei porque depois não recebeu na noite final, porque no ensaio ela recebia flores. E não sei se foi a greve dos caminhoneiros, mas na noite final, as três primeiras colocadas receberam, poderiam até ter emprestado um buquê daquele, Marta depois devolvia, né? Ou deveria ter entregue uma placa, né? Alguma coisa, um troféu, alguma coisa que marcasse. E, quando eu vi aqui, era uma pessoa da Polishop, estava sentada ao meu lado, a gente conversou muito, eu quis saber muito detalhe. Eu gosto dessa parte operacional dos concursos. e eu disse pra pessoas, olha, essa homenagem a Marta, vocês deviam ampliar, deveriam colocar pelo menos o vídeo no momento, que eu acho a reação mais linda de Homens do Universo, né? Quando Marta dá aquele grito. Exatamente se preocupa com direito autoral, podem nos processar depois. Mas isso está sendo usado em vários lugares e não tem tido problema nenhum, não sei. Mas eu tenho fotos, vocês fazem um vídeo com fotos, sabe? Mas agora já não dá, já está em cima. Bom, então... Bom, foi isso que aconteceu. Eu acho que seria interessante mostrar mais, saber, para as gerações mais recentes saberem quem foi Marta Vasconcelos, quem é Marta Vasconcelos? O que ela representa para nós aqui na Bahia, né? Marta tirou o complexo de feiura da gente, eu brinco, né? Eu digo a todo mundo, olha, eu sou do mundo, um povo muito bonito, a gente já teve Miss do Universo e duas. A minha cidade, né? Marta Rocha eu conto também como Miss do Universo. Mas então, Marta Vasconcelos, quem não sabe, em 1968, ela foi capa das duas principais revistas de variedades durante cinco semanas seguidas, a O Cruzeiro e a Manchete. Isso, que eu saiba, nunca ocorreu com uma outra personalidade. Cinco semanas seguidas e três semanas seguidas, capa da Fatos e Fotos, a terceira mais importante, entre as de variedades. Marta foi recebida aqui por um terço da população na rua. Na época, Salvador tinha um milhão de habitantes. Mais de 300 mil pessoas num carnaval fora de época. Foi ponto facultativo, Marta desfilou do Teatro Castro Alves pela Avenida 7 de Setembro, foi a Praça Municipal, onde fica o elevador Lacerda, voltou pela rua Carlos Gomes, até um baile que foi oferecido ali no Campo Grande, no Palácio da Aclamação. Então, esse povo enlouquecido pelas ruas, as escolas de samba na época tinham, os blocos de carnaval, foi uma festa, né? O povo nas sacadas. O teto do Teatro Castro Alves ficou cheio de gente, derrubaram o muro do aeroporto. O avião teve que dar cinco voltas, porque o povo invadiu a pista. A polícia militar precisou tirar o povo da pista para poder o avião pousar. Então, era interessante. Seria interessante que o Ministro do Brasil tivesse mostrado essa história rapidinho, um vídeo de um minuto, um minuto e meio. Eu fui repórter de televisão durante 12 anos. Eu sei o que é contar uma história num minuto e meio. A gente consegue, a grande maioria consegue, todo mundo consegue. Mas ficou faltando, né? Eu acho que faltou isso. As missas estão reclamando muito, os fãs estão reclamando muito nas redes sociais. Várias missas do Brasil entraram em contato comigo, dizendo, olha, a Marta merecia mais. Teve uma que fez uma gravação, para mim hoje, muito legal, muito engraçada. Uma que é um grande nome da missologia brasileira. Ela quase foi missa do universo, chegou muito perto. E ela, indignada, dizendo, olha, nossa, a Marta merecia mais. Eu também acho, merecia mais. Mas, talvez, fica a lição do padre Silvio Roberto, que recebeu Marta na semana anterior, lá em São José do Rio Preto. Marta recebeu uma placa do prefeito da cidade. Ela recebeu uma joia. recebeu um troféu do lar, do asilo São Vicente de Paulo, né? O concurso era beneficente. Então, é assim que se recebe uma rainha. O Miss Brasil ficou devendo. Mas, é isso. De qualquer forma, a gente agradece a Polishop e a Band por terem feito essa homenagem. Não passou em branco, entendeu? A gente sabe que o tempo em televisão é complicado, é caro, é urgente. E eu agradeço de coração de terem feito essa homenagem à Marta. Claro, poderia ser maior. Poderiam ter feito uma pergunta a ela. Mas, por outro lado, a gente tem que incentivar esse tipo de coisa. Porque o Brasil é um país muito sem memória, né? Já se falava isso sempre. Brasileiro não tem memória. Ainda mais agora, nesse tempo de internet, de redes sociais. É tudo muito fugaz. A coisa sai, já não existe mais amanhã. As pessoas precisam saber que Marta é nome de viaduto aqui em Salvador. É nome de Alameda, em Shop Center. É nome de rua, em cidades do interior. Que é aquela música do Salgueiro, Bahia de Todos os Deuses, quando diz És a rainha da beleza universal, minha querida Bahia. É Marta. Entendeu? Mas, fica a dica. No mais, eu quero fazer uma sugestão. Tanto pro Miss Brasil, como pro Miss Universo. É o seguinte. As pessoas, principalmente os fãs, são muito ávidos. Todo mundo quer saber onde estão as nossas rainhas. Então, por que não homenageá-las em cada Miss Brasil? E eu sugiro que sejam homenageadas aquelas do ano, dos anos em que o último número coincide com o número do concurso em que está sendo feito. Por exemplo, esse ano teria de ser a determinação 8. No próximo ano, levar a Miss Brasil 59, que é minha amiga Vera Ribeiro Esmeraldo, que está no meu Facebook. Levar a Miss Brasil de 69, Vera Fischer. A de 79, a Marta Jussara da Costa, que recentemente esteve aqui em Salvador. A de 89, a minha amiga querida, Flávia Cavalcante. A de 2009. E a minha amiga também do coração, Larissa Potiguar Retada. E no concurso de 2019. Entenderam como? No Miss Universo, 2019. Levar a Miss Japão, de 59, a Kiko Kojima. Levar a Gloria Dias, de 69. Levar a Maritza Sadialeiro, de 79. Levar a minha amiga do Facebook, a Angela Visser, da Holanda. Aí levar a Stefânia, de 2009. E eleger a de 2019. Fica a dica. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham dessa minha sugestão? E no mais, continuam as homenagens à Marta. No próximo dia 15, exatamente no dia em que vai fazer 50 anos que ela foi eleita Miss Bahia, ela vai receber a homenagem da Assembleia Legislativa. Vai receber a maior medalha da Assembleia Legislativa da Bahia, que é a medalha do dia de julho. E todos vocês estão convidados. Muito obrigado pela audiência. continuem em Miss News, www.missnews.com.br e não me joguem muitas pedras não, viu? Perdoem muitas coisas. Um grande beijo para todos e até breve.